Música Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama o meu amigo, nosso consultor também para assuntos de emprego. Aliás, o nosso assunto aqui de hoje é trabalho. Professor Ronaldo Abranchi, diretor do Ipex da FACEDM. Meu caro professor Ronaldo, bem-vindo de volta ao Conexão. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes, internautas. Tudo que o Brasil precisa nesse momento é trabalho. É trabalho, rapaz. Rapaz, o negócio está ficando... e o pior que já está quase, né? Aliás, não vou nem falar isso porque a última vez que falei isso foi em outubro do ano passado. Afinal, a dona acabou tudo e não acaba. Mas existem muitas alternativas. Foi postado no site, no Conexão Itajubá, professor Ronaldo, uma notícia que eu achei interessante. A fonte da Agência Brasil, ela diz, olha, mais de 620 mil, mil, micro e pequenas empresas foram abertas em 2020. Eu achei esse dado muito interessante porque 620 mil empresas não é pouco, né? E isso significa que o empreendedorismo está aí presente e gerando riqueza, né? A gente sempre fala, né, que é exatamente nos momentos de crise, dificuldade, que surgem as oportunidades. Quem tem um olhar empreendedor e consegue ter a percepção de oportunidades, nos momentos de crise vão aproveitar aí essas oportunidades, né? E aí, é extremamente importante, né, não sei até que ponto. Existe uma instituição internacional, que é o GEM, Global Interpretation Monitor, que faz a pesquisa de empreendedorismo em 37 países. E, entre essa pesquisa, identifica a motivação para abertura de negócios. Se foi por oportunidade ou se foi por necessidade. Durante muitos anos, o índice de abertura de empresas por necessidades no Brasil era bem maior do que oportunidades. A gente já venceu isso, né, há alguns anos atrás. O índice de abertura de empresas por oportunidade, né, ultrapassou, isso foi excelente e está numa crescente. Isso que é importante, é abertura de empresa por oportunidade. Não é aquela questão, cara, pô, eu não, eu estou desempregado, não sei o que eu faço e vai lá, abre um negócio. Isso seria por necessidade. Agora, independente se ele precisa ou não, mas ele percebeu uma oportunidade realmente, né, que é a oportunidade. E quando que é a oportunidade? Aí tem lá alguns critérios, né, Romy? É mercado, é um mercado mal atendido, é algo inovador, tem algumas características que definem isso. Então, a gente torce para que esse dado que você acabou de dizer aí, que a grande maioria seja por oportunidade. Com certeza. Mas uma das coisas, professor Ronaldo, que profeticamente você já fala há muito tempo, aliás, quem forneceu esses dados são o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do SEBRAE. Mas o que você já dizia profeticamente há muito tempo é sobre a queda da empregabilidade e o crescimento da trabalhabilidade. E até parece que essa pandemia, de alguma forma, ela alavancou esse negócio, ela deu esse pontapé, falei assim, olha, não tem mais emprego, vamos trabalhar. Ela antecipou algo que já era a tendência, né? Ou seja, deixa de ser a oportunidade, o sujeito vira empreendedor por necessidade, né? Exatamente, ou seja, se ele tem capacidade, ele tem a habilidade de ter essa percepção de oportunidade e as suas atitudes, o seu comportamento colabora para que essa oportunidade seja bem aproveitada, ele vai embora e, de repente, nunca mais volta a ser empregado. Essa é a grande questão. Por isso que a gente sempre defendeu a trabalhabilidade ao invés da empregabilidade. Porque o cara, se ele desenvolve bem essa capacidade de trabalhabilidade, tendo ou não emprego, ele vai se dar bem. Essa é a grande diferença. É verdade, é verdade. As pessoas também têm em si, o caro professor Ronaldo, que existe aí o emprego da segurança, o que é uma ilusão, né? Hoje em dia... Porque as pessoas... Não existe mais. As pessoas, isso é característica, inclusive, do brasileiro, né? Já resultado de pesquisas. As pessoas buscam sempre estar na zona de conforto, busca a estabilidade. Como ter estabilidade no momento em que as crises serão aí cíclicas e constantes? Ou seja, estaremos sempre em ambientes de instabilidade. Então, a pessoa precisa desenvolver bem a capacidade de viver em ambientes de instabilidade. Que volta aquela questão. Lá no passado, quando a gente dizia, olha, essa empregabilidade vai acabar, e esses ciclos de instabilidade vão começar. Nós não esperávamos a pandemia. E a pandemia, no meu ponto de vista, ela concretiza os ciclos de instabilidade. Porque, como disse o doutor Denis Olimpio aqui anteriormente, essa questão vai demorar para ser resolvida. As consequências disso, no que diz respeito a emprego, a falta de emprego, vão demorar anos. E ainda mais com essa questão do home office, pelo menos uma análise simples que eu faço, muitas pessoas devem ser chamadas para fazer acordo com as suas empresas. Olha, você vai montar uma empresa, eu vou contratar a tua empresa, e você trabalha por contrato. O Otávio, cada vez mais... Por serviço, em casa, você nem vem aqui. Cada vez mais, aquilo que a gente falava aqui, sei lá, uns 10 anos atrás, O paradigma, o grande paradigma das empresas é a contratação pela atitude. Cada vez mais, as empresas buscam pessoas com um perfil de comportamento. Muito mais do que o conhecimento, porque o conhecimento, ela resolve. Então, é extremamente importante a pessoa, além de estar desenvolvendo a capacidade de habilidade, conhecimento, também estar desenvolvendo o comportamento. E aí, o conhecimento também é essencial, né? A pessoa hoje, ela tem que realmente estar conectada, atualizada. Os conhecimentos, com a velocidade das mudanças, constante oxigenação, constante atualização. O mercado exige isso, né? E aí, as instituições educacionais, desenvolvimento humano, são, nesse momento, extremamente importantes. Agora, já que você tocou no ponto, o que é que a FACESM está fazendo para ajudar essa galera? Então, Otávio, a gente, temos lá vários projetos, né? Temos um programa de extensão, e esse ano a gente está, exatamente com tudo isso que a gente acabou de conversar, colocando o maior número de cursos à disposição da comunidade de curso de extensão, que são cursos rápidos. Além do nosso programa de pós-graduação, né? Que tem duração de um ano e meio, nós estamos buscando entregar cursos mais rápidos, que dão mais flexibilidade do indivíduo poder ir identificando. O profissional, que é também uma característica do brasileiro, infelizmente, que precisa mudar essa cultura, o profissional, ele precisa fazer um planejamento de carreira. A FACESM tem pensado muito nisso, tanto é que incluiu disciplina relacionada a isso nos cursos de graduação. Planejamento de carreira? É, o indivíduo tem que terminar a graduação com um plano de carreira de vai do braço. Ou seja, ele tem que estar alinhado, o que ele precisa fazer, para onde que ele vai. Já começa aí que, infelizmente, e aí é outro assunto que a gente cansou de falar aqui, o ensino básico, o ensino fundamental, não trabalha o autoconhecimento. Então, o indivíduo chega na faculdade sem ter projeto. É um absurdo. O aluno no ensino médio, na hora de decidir de fazer a escolha, tem dificuldade, porque a escola não ajuda o indivíduo a se conhecer e identificar o que é bom para ele, o que é melhor, o que ele tem habilidade. E aí, em função disso, acaba a consequência, ele não tendo projeto. E aí, como que ele vai fazer um planejamento de carreira? Então, é extremamente importante isso. Professor Ronaldo, eu queria fazer um parênteses nisso aí, e já convidá-lo para uma outra oportunidade, a gente fala especialmente disso, porque essa é uma realidade que muitas pessoas nem imaginam que seria possível, que seria, e quanto, o quão isso é importante na vida de quem vai fazer uma carreira profissional. porque eu não passei por isso, eu acredito que o Dr. Denis, Edson Vander, as pessoas que estão aqui nessa nossa geração, que já está trabalhando há muito tempo, nunca imaginou que isso existiria e que seria muito importante para nós. Então, eu gostaria, e aliás, com certeza, mais de 80% das pessoas que estão na nossa audiência também não, que a gente fizesse um programa falando sobre isso. e o que a FACESM está com cursos rápidos para o pessoal? Então, dentro desse aspecto, eu quis colocar a importância dos cursos de curta duração, em que o indivíduo, ao definir o projeto, onde ele quer chegar profissionalmente, ele ir pensando cursos que vai agregar na sua formação, e aí a gente, por exemplo, agora, só para ter uma ideia, programação de abril, nós temos cursos da área fiscal, cursos na área de produção, cursos na área de marketing, então, dia 20, agora, semana que vem, começa tecnologia de serviço. A participação de serviços no PIB, aqui no Brasil, é na faixa de 67%, porque nós não somos ainda um país desenvolvido, porque quanto maior o desenvolvimento, maior a participação de serviços no PIB, veja que Estados Unidos é 84%, 85%, então, ou seja, Itajubá, participação de serviços muito elevada, só que nós somos extremamente improdutivos, deficientes na área de serviço. O nosso terceiro setor nem funciona, né? Exatamente. Então, está aí um curso extremamente importante para quem é da área de serviço, para fazer uma boa gestão na área de serviço, para desenvolver bem essa tecnologia de serviço, e aumentar a produtividade, a qualidade da área de serviço. Dia 20 agora já começa? Dia 20. Nós teremos também alguns cursos voltados para a tributária, que é um grande problema. Problema mesmo. E hoje, em função dessa carga absurda tributária no Brasil, é preciso que o empresário, que a empresa, faça um bom planejamento tributário. E o que é isso? É pagar menos imposto dentro da lei. Dentro da lei. É impressionante alguns projetos que a gente tem acompanhado, orientado, trabalho de conclusão de curso, de fazer essa análise e ver o quanto, algumas empresas estão pagando a mais do que deveria, por falta de planejamento tributário. Então, está aí uma oportunidade. Dia 20 também começa o curso de planejamento tributário. Tem um curso também voltado para essa área, gestão das contribuições sobre faturamento. Olha, importantíssimo. Dia 22 começa esse curso. Teremos um curso aí na área de marketing, que é hoje essencial. E aí você vai gostar, porque você produz conteúdo. Produção de conteúdos em ambientes virtuais. Hoje, nas redes sociais, o que as pessoas buscam? Conteúdos. Só que os conteúdos têm toda uma técnica para você produzir esses conteúdos. É o conteúdo que vai atrair as pessoas que têm interesse por aquela área. E aí vem as outras áreas dentro do marketing. Vai criar iscas aí para você criar os leads, que é você ser captado aí nas redes sociais e identificar. Essa pessoa tem interesse por isso. Então, mas tem que ter bons conteúdos. Tem que ter técnica, né? Então, esse curso é exatamente voltado para a produção de conteúdo em ambientes virtuais. Dia 28 de abril começa esse curso. Temos um curso fantástico. Esse curso é Lean Manufacturing. Para as empresas, área de produção, enxuto, para realmente racionalizar. Hoje, no momento que precisa, as empresas dependem de enxugar, de reduzir custos. Esse é um curso essencial para isso. Esse curso, ele já está em que edição, professor? Porque esse curso, a FACERM já é um curso... Sim, vários anos. Já é veterano, né? Professor muito experiente. Um consultor da consultoria no Brasil inteiro, em grandes empresas nessa área. Professor Ronaldo, as pessoas que quiserem mais detalhes, como é que elas podem fazer? Está no site? Nós temos no site da FACERM a programação. Já temos, inclusive, para maio também, né? Eu não vou colocar aqui o de maio, deixa para a gente falar mais para frente. Mas só dando aqui, um spoiler aqui, ó. Em maio, nós teremos curso na área fiscal, na área de vendas, na área de logística, na área de finanças. Qual é a duração desses cursos, na média? Aí varia de 20 horas, 24 horas... 20 horas é o quê? Quantas vezes por semana? 20 horas são 4 noites. 4 noites. Matou o curso. É, são cursos. Pode fazer mais de um por vez? Mais de um simultaneamente? Pode fazer, se não coincidir no mesmo... Tem abatimento, professor Ronaldo? Sim, lógico, sim. E se for ex-aluno? Curso de realmente alto nível, né? De profissionais com muita experiência na área. E é isso que a gente quer colaborar aí. Onde é que as pessoas podem buscar? No site da FACERM está lá. No site da FACERM está lá. Pode também ligar aí para o 3629 5725, ou para a Secretaria do INPEX 3629 5743. É tudo online? Pelo WhatsApp também, 98820125. E está tudo lá no site. É tudo online? Por enquanto, sim. Está tudo sendo online? Tudo online. Lembrando que o online é ao vivo, ou seja, não é gravado, não. O professor está ali interagindo. E não fica gravação? Fica gravação também. Então, quem está lá em Lorena ou extrema na nossa audiência pode fazer? Pode fazer, mas online. Ou seja, ele pode ter o recurso da aula gravada, mas é importante ele estar lá, porque aí é onde ele interage com o professor. Repita o site da FACERM, por favor. FACERM.br. É difícil, hein? FACERM.br. E os telefones? Telefones. Então, da Secretaria do INPEX 3629 5743, o comercial 3629 5725. Maravilha. E aí, muitas outras coisas que nós vamos estar voltando aqui para falar de novidades da FACERM. Por exemplo, Startup Innovation, um novo evento da FACERM. A Liga de Empreendedorismo e Inovação da FACERM está surgindo. Vamos voltar aqui só para falar da Liga. Muita coisa boa aí. Maravilha, professor. Bom, a FACERM é a parceira, uma parceira primeira do desenvolvimento da cidade, né? Aliás, é sócia da Inovai, né? Sim. Está lá no Conselho da Inovai. É a fundadora da Inovai. É isso aí. Professor Ronaldo, prazerzaço estar conversando com você mais uma vez sobre esse assunto, sobre o qual nós já conversamos há mais de 10, quase 15 anos falando sobre isso, né? As coisas voltam, né? E as coisas... E provando que há 15 anos atrás já estávamos certos, né? Cada vez a realidade, ela é mais forte. É isso mesmo, é isso mesmo. Se não vai no amor, vai na dor, né? Esse é o professor Ronaldo Abranchas, diretor do Inpex da FACERM, participando do nosso programa aqui nas Ondas da Panorama.